Fala galera, aqui quem fala é o seu amigo Juno Vitor e hoje temos mais um vídeo para o canal Imortais Gamers da nossa Master Liga com o Wolverine, com o PS17, com essa nova série de jogos retros Bom, no último jogo, no último vídeo, quer dizer, vencemos o Crystal Palace por 1x0 o gol de Adama, tá agora é fora de casa e hoje temos uma partidinha contra o Hull City, também fora de casa vamos ver aí que o nosso Liga seja tudo certo eu acho que hoje eu vou de Ayobi para fazer o moleque estrear o Patrick vai para o jogo hoje agradeço novamente aos meus amigos que indicaram esses jogadores aí que vão ajudar o nosso clube com certeza para poder correr da Premier League tá tudo certo tava pensando aqui, o Ayobi pega de segundo atacante acho que eu vou colocar o Ivan Cavaleiro para jogar ali vamos sim, bora vai dar tudo certo, vamos partir para cima do Hull City vamos embora para cima deles fora de casa, aqui na casa do Hull City Wolverham estão querendo fazer 6 pontos na tabela vamos ver aí se os Vulls vão conseguir vencer fora de casa novamente está já notado, hein o Hull City, pelo jeito também que é a vitória, né para o Renato Sanches já rola no meio passeado não deu certo Traoré lindo lance para o Raul Jimenez lindo lance para o Raul Jimenez lá e vou bater para o Raul Jimenez sobrou sobrou Ivan Cavaleiro para o gol é do Fulver Herpton Ivan Cavaleiro mandou para o gol ali o Raul Jimenez o goleiro MacGregor soltou a bola no pé do Ivan Cavaleiro que meteu para o gol linda jogadora do Raul Jimenez que defesa do MacGregor e presença de área ideal do Ivan 0 para o Rull City 1 para o Wolverhampton olha os Vulls para cima deles Vulls ali ó querendo chegar ali querendo irritar querendo dar trabalho ali mas o o Ruben Neves está belo joga muito Renato Sanches que bola que contra-ataque Ivan Cavaleiro botou na frente pega o zagueiro o MacGregor botou lá na frente sem testanejar né Marlon aí o o Patrick ali na marcação estrela de hoje o Patrick olha o Patrick lindo desarme bole Johnny Castro botou com a bola ali para o Ivan Cavaleiro Ruben Neves toca para Renato só isso que já toca para Patrick olha o Patrick apoiando o Patrick Raul Jimenez já toca a bola tentou adiantou muito Raul Jimenez muito, muito, muito mesmo perdeu todo o tempo da bola o Raul Jimenez mas o Renato Sanches já faz o desarme só ele toca para Ruben Neves o Wolverhampton toca ali com a bola ele toca para Johnny Castro Johnny Castro ali vem no lateral toca a bola para o outro do gol Ivan Cavaleiro que já vira o jogo lá para Bennett já mata mata certinho ali toca para Renato Sanches Patrick já toca a bola para a Iobi aí estreante pegando pela primeira vez na bola o Iobi vai para cima dele o Iobi lindo lance do Iobi levantamento da Raul Jimenez tira a salve do City quase quase o Wolverhampton abre o plano faz o segundo gol aqui Renato Sanches toca para a Traoré galera tipo assim eu acho muito bom a gente fazer ponto contra esses times menores assim porque quando chegar com os times da elite o top 6 top a Chelsea Arsenal Manchester City Manchester United e Liverpool não vamos ter tanta facilidade de vencer os jogos então é melhor a gente fazer esses pontos contra os times menores Crystal Palace e o City que são jogos naturalmente mais fáceis do que os outros contra os times grandes então não é porque o jogo está fácil é porque eles não têm estrelas aqui os nossos adversários quanto igual os outros Tottenham tem Kane o Chelsea Thiagoero e entre outros aí o Ayobi tentou fazer a jogada ali e perdeu a bola o Wolverhampton Renato Sanches perde a bola o Renato Sanches olha o Bennett linda a bola lindo desafio do Bennett e já toca a bola lá para o Ayobi Ayobi já cruzou de primeiro Ivan Cavaleiro eu vacilei galera agora para eu ter segurado um pouco mais a bola ajeitado o corpo inclusive muito torto Lucas temos um problema aqui galera então tipo dá uma cortada no vídeo mas como eu estava falando a gente precisa fazer esses pontos contra os times menores são mais fáceis lógico como é que é jogo que os times pequenos vão dar trabalho mas vamos para cima para a Orelha adiantou muito a bola o Cavaleiro não conseguiu o Benéves não conseguiu fazer o desarme o Hernandes Hernandes tocou ali para o Mohamed olha a bola bateu com o Castilla olha a bola sobrou o Natrague Natrague no último lance do primeiro tempo quase o Roussit empata a partida quase quase o Roussit empata a partida ali velho a bola rebateu uma área ali e sobrou para o jogador ali sinalizando Mohamed quase ele abre para cá olha o Traoré o Traoré perdeu a bola ali o Traoré olha o Hernandes só que foi a fata do que deu a vantagem Malone olha o Roussit chegando aí galera Roussit acordou para o jogo um pouco não estava mais na defesa olha o Johnny Castro falhou ali olha a bola bateu o Cuca bateu o Patrick Rui Patrício Rui Patrício faz uma defesa Rui Patrício é a primeira defesa dele nessa nossa Master League aí nesses dois jogos é a primeira defesa difícil do Rui Patrício e que defesa importante nosso moleiro que defesa importante olha lá fazendo jogar de ensaiada levantou olha o Ivan Cavaleiro ali gerou a bola é ele é ele é ele o Raul Jimenez Raul Jimenez Raul Jimenez vai para cima dele vai para cima dele tocou para o Renato Sanches para o Renato Sanches lindo o porte do Renato Sanches Johnny Castro cruzado mole Traoré Rubem Neves tocou a bola para o Patrick Patrick toca a bola para a Iobi a Iobi é falta no Iobi ali mas ele é raçuda é falta nele quase continua jogada e aí Juizão amarelinho amarelo ali para o capitão do time literalmente ele derrubou o Iobi ele ia fazer jogada individual foi derrubado ali o nigeriano olha o Rubem Neves de novo vai para a bola Rubem Neves é o batedor oficial sobre o Traoré de novo o Jimenez sai da área toca a bola para Patrick Patrick toca para Rubem Neves que tentou levantar na área olha o Traoré de novo a bola não salve a boca a Iobi tira a bola vai sai da linha olha o Lucas olha o Hernandes olha a bola para o Santo Gras olha ali o perigo vai para cima do Johnny Castro olha o perigo Johnny Castro lindo lance que desarme mas a bola salve olha o Boli salveu a bola e bateu para o gol para fora quase 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 o Russite chega chega no gol de empate que lance perigoso do Russite meus amigos empate direcionar com o gol de meta continuando na frente direcionar Raul Jimenez que ficou para o caderno atrás do zagueiro perdeu o tempo da bola perdeu a visão da bola melhor dizendo aí o Lucas tenta Renato Sanches tenta encostar está jogando muito o Renato Sanches mas olha ali passa errado olha o Iobst tentando chegar olha a bola para o Renato Sanches ele já tentou tocar para o Raul Jimenez Raul Jimenez toca para o Traoré tentou o Ivan Cavaleiro mas ele perdeu a bola olha o perigo ali o Lucas tentando chegar falta dele falta falta perigosa ali vamos levantar a bola na área com certeza a equipe do Russite lance perigoso 69 minutos de jogo tentou olha a falha na zaga bole presente o nosso zagueirão pior é contra-ataque ali vem com o Ivan Cavaleiro não o Livre amor o Russite já cresceu no jogo o Russite cresceu no jogo pega a bola olha o perigo vem o Diamé Johnny Castro chega na marcação olha o bole de novo Ivan Cavaleiro faz o jeito lindo nossa ligação direta com com o Raul Jimenez ele toca para o Iob Iob está um pouco cansado ele vai para cima do mesmo jeito é abrido do Iob botou na frente o Iob tentou tirar a zaga vamos fazer a substituição aqui galera então já volto com as novas alterações fiz duas mexidas ali tirei o Iob coloquei o Diogo J vem jogar pela primeira vez saiu o Traoré então o Sais tive que colocar o Rubem Neves um pouco de meia de ligação e o Sais de volante ali para conseguir fazer as mudanças Renato Sancho olha o Rubem Neves tocou para Sais Sais toca para Johnny Castro Johnny Castro toca para Rubem Neves opa! olha o Rubem Neves manda o Rubem Neves manda o Rubem Neves bater na barreira Renato Sancho briga por ela Renato Sancho tocou para Patrick Raul Jimenez de bicicleta olha o Raul Jimenez olha o Raul Jimenez quase quase manda o Roadbike olha a falha Nazário olha a falha Nazário Diamé vai levantar na grande era Johnny Castro a gente não elogia muito ele ali porque ele não aparece muito mais na marcação galera o Johnny Castro está um monstro na marcação um verdadeiro monstro Diamé olha ali levantou Renato Sancho subiu Patrícia está com ela e já solta rápido no Patrick Patrick já vai lá no Diogo J olha botou para correr o Diogo J botou para correr o Diogo J botou para correr o Diogo J Diogo J levantou na grande era não a bola não vai Patrick tentou fazer o corte tentou botar na frente a lateral para a equipe do Wolverhampton vamos para cima para o Wolverhampton tentando ampliar aqui fora de casa o Wolverhampton vai ganhando mais uma Sais Johnny Castro 4 minutos já crescem Sais Renato Sancho tentou passe em profundidade não conseguiu vai acabar o jogo o Wolverhampton vai vencendo mais uma fora de casa uma vitória muito importante Ivan Cavaleiro olha a bola para o Raul Jimenez Raul Jimenez não Raul Jimenez Rubem Neves tentou o Wolverhampton tentou de novo vai terminar o jogo termina o jogo aqui na casa do Rucit Rucit 0 Wolverhampton 1 galera mais uma vitória sigo feliz aqui nessa Master League com essa vitória fora de casa mais 3 pontos 6 pontos já na tabela o Wolverhampton que bela vitória muito contente com o time logo nos 4 minutos depois a gente não saiu disso mas muito boa essa vitória vai ajudar bastante a gente para o futuro do campeonato para o decorrer do campeonato essa vitória em cima do Rucit com o Ivan Cavaleiro jogando muita bola o Patrick jogando muito a Yobi jogando muita bola vamos ver a classificação o Manchester United é o líder com 6 pontos o Leicester e o Wolverhampton o Tottenham Master City empatou ali uma vitória e um empate e o Liverpool lá embaixo e não ganhou nenhuma ainda o Liverpool perdeu duas olha aí os Reds em crise em crise estou gostando muito de fazer essa série com vocês espero que vocês também estejam gostando vamos ver aí antes de encerrar o vídeo por hoje esse vídeo vai ser um pouco mais curto vamos ver aqui a meta é ser que teve atualização de transferência mas com certeza deve ser um dinheiro muito alto porque ele não vai vir de graça só porque ele tem outros então eu mandei só para ver o que vai acontecer então vai ser muito dinheiro com certeza não olha só zero de transferência galera só vamos pagar o salário por dois mil por ano por ano eu vou aceitar seja bem-vindo METE SACER uma lenda alemã um experiente uma experiência para o nosso grupo METE SACER é do Wolverhampton galera esse pacote pacote mesmo do Wolverhampton para essa temporada quatro reforços Renato Sanches Patrick Ayobi e agora METE SACER muito feliz com isso bom eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo essa mais uma vitória do Wolverhampton olha lá o próximo jogo contra os Reds contra o Liverpool em casa na casa do Wolverhampton vamos comparecer lá vamos comparecer vamos vencer os Reds em casa bom deixem o like se inscrevam no canal eu vou ficando por aqui compartilhem com seus amigos deixem sugestões de vídeos jogos que vocês querem que eu trago que eu posso tentar trazer para vocês estou gostando muito de fazer essa série espero que vocês também estejam gostando valeu falou galera tamo junto sempre falou